Música Fala pessoal do BC do Aquarismo, mais um vídeo e hoje a gente vem aqui para mostrar para vocês um pouquinho sobre essa espécie maravilhosa chamada Peixe Oscar Uma espécie que agrada muitos aquaristas, que desperta interesse de muitos iniciantes e de pessoas que nem robistas são do aquarismo E acaba vendo vídeos, acaba vendo em lojas, vê esse comportamento manso que ele tem, esse comportamento interativo e acaba se interessando por essa espécie e quer comprar E gente, a ideia aqui desse vídeo é passar de uma maneira simples aqui para vocês como é o Peixe Oscar, um pouquinho do comportamento dele E como você pode fazer para ter um e cuidar dele da melhor forma possível, da maneira correta Se a gente pode dizer correta, porque não existe maneira correta na minha opinião, correta seria ele na natureza, vamos ser sinceros Mas sim, cuidar dele da melhor forma possível para ele crescer um peixe saudável e bonito, viver muitos anos com você e ser um parceiro, ser um petfish Então já falando aí de petfish galera, para quem já ouviu esse termo aí no aquarismo e fala, pô petfish, o que é petfish? Geralmente aquários petfish são aqueles aquários que tem um peixe, então aquele peixe, principalmente peixes interativos como ciclídeos Às vezes até king a galera cria sozinho ali como petfish Papagaio, flower horn, o Oscar, são os peixes mais vistos assim como petfish, que é aquele peixe que você tem como se fosse um cachorro ali, vai Se fosse para você comparar, que é um peixe que interage bastante, está ali com você, você acompanha o crescimento de perto, consegue comer na sua mão, passar a mão Então ele é diferente de um aquário ali comunitário, com aquele monte de peixe interagindo ali, o petfish vai interagir diretamente com o dono dele E o Oscar assim, na minha opinião é a melhor, eu não sei, eu não vou dizer do flower horn, porque eu nunca tive Também o flower horn eu vejo vídeos assim, impressionantes, mais impressionantes até do que Oscar Mas para mim, até hoje, de todos os peixes que eu tive, é o melhor peixe para se ter de petfish Principalmente pelo custo, que já é bem menor, os peixes Oscar, eles variam em uma faixa de preço Aqui em Santo André, tá gente, vocês estão assistindo pelo Brasil inteiro Inclusive tem gente que me assiste de outros países, principalmente Portugal, me assiste muito galera Um grande abraço para todos vocês de Portugal, muito legal saber que vocês estão me assistindo É muito gratificante saber que outras pessoas de outros países estão me assistindo Já vi gente até da Suíça me assistindo, gente É lindo saber que tem gente lá do outro lado do mundo me assistindo, assim, é muito top Então fica aí um grande abraço aí do ABC do Aquarismo para todos vocês, beleza? Então gente, o Oscar, aqui em Santo André, em São Paulo, Brasil, ele costuma... O Oscar Tigre, porque a gente tem várias espécies, o que eu mais encontro aqui em Santo André É o Oscar Tigre, que é aquele preto com as manchinhas amareladas O Boris aqui é o vermelho O Boris é o Oscar Red Tiger, que tem as manchinhas vermelhas Tem o Oscar Albino, né, que aí já é o branco, a variação branca, com o olho vermelho E tem o Oscar Red Tiger Albino E a gente também encontra o Oscar Bronze, muito comum encontrar Então o Bronze é aquele que não tem as manchas vermelhas, ele é todo avermelhado, assim, né, como se fosse um pintado de vermelho do meio do corpo para trás E aí você também encontra na variação Albino e a variação comum As três variações, o Tigre, o Red Tiger e o Oscar Bronze É muito encontrado aqui também na minha cidade o Oscar Vel, aquele Oscar que as nadadeiras são com pidonas, assim, bem grandonas Eu particularmente não gosto muito, parece que fica, tem muita hibridização, assim, ele vai misturando, misturando, até o peixe sair com essa aparência, assim Mas é lindo, gente, eu só não tenho vontade de ter pra mim, mas eu acho lindo E eu prefiro o peixe mais natural, assim, lembrando, o mais natural possível Então essas são as variações, galera E aqui na minha cidade, o mais barato que você vai encontrar é o Oscar Tigre, que é a variação selvagem dele ali Então aqui eu encontro na faixa de 5 a 10 reais um filhote de 4 centímetros, assim É um valor muito baixo para um peixe, né, ele que fica desse porte Então por isso que é um peixe muito difundido, muito fácil de ser comprado aí Por qualquer pessoa aí que esteja iniciando em qualquer faixa de renda, praticamente O Oscar Red Tiger já é encontrado no preço mais caro Eu já encontro exemplares aí na faixa de... Isso varia, tá, gente, cada lote aí que vem em cada época do ano vai em um preço Então o que eu já encontrei até hoje em Santo André, nos últimos anos É faixa de 15 a 30 reais para um Oscar Red Tiger e também filhote, gente O Boris eu não paguei, tá, eu ganhei da Porto Pet Aproveitar até para mandar um abraço aí para os nossos amigos da Porto Pet Que deram de presente o Boris para a gente mostrar para vocês no canal Então assim, a Porto Pet falou, meu, a gente sabe que esse peixe não vai servir nesse aquário Mas você, né, seus inscritos têm interesse em aprender sobre essa espécie Vamos colocar ele lá, você fica com ele o tempo que você quiser Depois você faz com ele o que você quiser E curte bastante ele aí e passa para alguém que tenha muito carinho com ele Então esse é o Red Tiger encontrado nessa faixa E o Oscar Bronze, galera, eu já encontrei na faixa também de 25 a 40 reais Um filhote também do mesmo tamanho É um pouco mais caro Principalmente o Albino Aí o Albino, eu encontro o Oscar Albino Red Tiger, né O Oscar Gold até que às vezes eu encontrado Gente, eu encontro filhote até por 50 a 60 reais Já é uma variação bem mais cara E eu encontro filhotes bem pequenos, assim Menores ainda Então é uma espécie que eu nunca nem tive Nunca me despertou interesse Albino eu já tive do comum, né, do Red Tiger também Mas desse Gold aí nunca tive interesse em ter um Oscar dessa espécie Principalmente pelo preço, né Sempre fico meio assim Pô, o Red Tiger é tão lindo E acabo ficando com o Red Tiger Tá, gente Então essas são as variações Esses são os preços encontrados Então assim, é um peixe muito De preço muito acessível Então a galera acaba adorando a ideia de ter esse peixe E ele acabou se tornando aí uma das espécies mais difundidas Mais conhecidas no aquarismo Até para quem não tem aquário E por que, gente? Não é só por causa do preço, né Vamos separar aqui O Oscar, gente Ele tem esse comportamento super dócil com o dono Ele é acostumado Eu chego em casa e ele me reconhece Então assim, ele me reconhece mais do que outras pessoas Eu chego perto do aquário Eu passo a mão no aquário Ele já quer comer Ele já acha que eu já vou dar comida para ele Ele fica esperando Onde a mão vai, ele vai acompanhando a mão Então assim, ele é muito mansinho Você consegue acostumar ele muito fácil a comer na sua mão Porque ele tem esse comportamento tranquilo E gente, falando dele assim Como manter o peixe Oscar, gente? O peixe Oscar, ele não é um peixinho pequeno Assim como vocês estão vendo Ele aqui é um filhote Ele está em fase de crescimento Ele está nem na fase juvenil Ele ainda é muito filhote E é um peixe, gente Considerado um peixe jumbo Então falando em jumbo Aí você já imagina o tamanho que essa criança fica Esse peixe, gente Ele chega fácil, fácil, fácil Até dependendo da alimentação que você fornece Do ambiente que você dá No primeiro ano de vida Aos 30 centímetros, galera 30 centímetros, gente É quase o tamanho desse aquário, gente É muito grande É um peixe que cresce muito, muito rápido, galera E ele passa dos 30 centímetros, tá, gente? Eu já vi exemplares aí com 40, 45 centímetros É um peixe que fica enorme, galera Então já tenha em mente Que não é num aquário desse tamanho Que você vai criar ele, tá? Lembra que aqui o ABC do Aquarismo É um canal que é pra vocês aprenderem Um pouco mais sobre as espécies E desde que eu tive o meu aquário marinho Pra quem acompanha o canal E eu tive que desfazer do meu aquário grande Porque eu vou mudar em breve pra um apartamento Eu peguei esse aquário menor Pra poder mostrar pra vocês diferentes espécies Então não é porque você está vendo esse Oscar Nesse aquário Que você deve criar um Oscar nesse aquário Lembra que esse Oscar Eu sempre falei desde o começo Se eu não tivesse condições de ter um aquário maior Que eu já estou vendo que eu não vou ter Eu já vi que não vai ter dinheiro Não vai ter espaço Não vai ter um monte de fatores Pra ter um aquário grande pra ele Eu vou doar ele pra alguém Que tem um aquário grande Que queira cuidar e que saiba cuidar bem Então ela sempre foi o foco aqui Manter a saúde dele Então gente O aquário pra um Oscar desse tamanho Tem que ter no mínimo Pra um exemplar 200 litros Galera No mínimo O ideal galera Que você tivesse um aquário de 300 litros Pro peixe poder nadar tranquilamente Não ficar assim Que nem ele está ficando aqui já Ele já dá uma nadadinha Já chega ali Já dá uma nadadinha Chega aqui Então gente Eu já estou com esse peixe Há um bom tempo E eu estimo aí Que ele fique comigo mais um mês Um mês e pouquinho Pra Já vai passar Já não vai mais caber nesse aquário E aí eu vou ter que fazer a doação dele Beleza Adoro o Boris Ele é lindo É sensacional galera Mas sempre foi o foco aqui Que vocês possam aprender Pra vocês evitarem de fazer coisa errada Pra quem está querendo começar E eu também adorei Curtir o peixe pra caramba É Foi uma experiência incrível aqui Ficar com ele Eu quis ficar com ele Eu tinha a pretensão De ficar com ele a vida toda Dele aí Mas não dá no momento mesmo Não tenho condições De manter um aquário pra ele Então eu falei Bom vamos manter ele E a gente repassa Então tenha isso em mente Gente Se você vai manter um peixe desse tamanho Mantenha ele no aquário Ou se você quiser criar Desde filhote no aquário desse tamanho Lembra que ele vai durar aí No máximo Cinco meses no aquário desse tamanho Aqui No máximo Acho que nem isso Ele vai ficar aí Cinco meses no aquário desse tamanho Você já vai ter que passar Pra um aquário de oitenta Um metro Oitenta centímetros Um metro Já é um aquário bem maior E se você já não tiver que partir Pra um aquário de um metro e vinte Um metro e meio Então galera É um peixe que fica muito grande Outro detalhe galera Vamos Já vamos ver também Outros pontos aqui Já pra tirar dúvida Ele é um peixe Gente Ele é um ciclídeo Todo mundo fala Ah ciclídeo Então todo mundo já pensa em ciclídeo Pensa nos ciclídeos africanos De pH alcalino Que já acha que todo ciclídeo É ciclídeo só Só existe um tipo de ciclídeo E não existe galera Ciclídeo a gente tem Três variações A gente tem os ciclídeos africanos Que são os mais conhecidos Ali os do lago Malawi Do lago Tanganyika Do lago Vitória São peixes assim De cores fantásticas Peixes de porte um pouco menor Tem peixes grandes também Mas a maioria é porte um pouco menor Do que os jumbos É Peixes de uma coloração incrível E que sobrevivem E que sobrevivem não Que vivem em água alcalina Extremamente alcalina Então Todo mundo já assimila ciclídeo com isso A gente tem até ciclídeos asiáticos E os ciclídeos americanos galera Que já entra aí O Flowerhorn O Red Devil O Oscar principalmente O Jack Dempsey O Jaguar Diversas outras espécies galera Que são aí Ciclídeos americanos E a característica de água Para esses peixes galera São águas ligeiramente ácidas Não são águas alcalinas Já vi gente comentando aqui No meu canal Falando Ah o Oscar Não dá com tronco Porque você tem que deixar ele Em pH alcalino Não gente É o contrário O Oscar tem que viver Num pH neutro Ligeiramente ácido Isso não quer dizer Que ele não sobrevive A um pH um pouco mais alcalino Outro ponto galera O tronco Não é um acidificante Instantâneo galera Não significa que você Vai botar o tronco E vai acidificar Numa paulada Seu aquário Não vai acontecer isso O Oscar O Oscar O tronco Ele acidifica aos poucos Então se você faz Bastante TPA A quantidade de 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 substância Que ele vai soltar na água Para acidificar É muito pouco galera Não vai chegar a acidificar Sua água tão rápido Beleza? Então tá aí mais um ponto O pH galera Faixa ligeiramente ácida Beleza? Quando eu falo ligeiramente ácida Ali é 6.8 Até 7.0 Está em um intervalo Ligeiramente ácido Galera Qualidade da água Temperatura Já falei do pH Temperatura O Oscar é um peixe de água Um pouco mais tropical Ele não tolera água fria Então mantenha a água do seu aquário Em uma faixa de 26 graus De 26 a 28 É uma temperatura excelente Eu mantenho o meu Oscar Aqui a 28 graus Eu acho que o metabolismo dele Fica muito bacana Evita que ele tenha Ataque de íctil Principalmente no inverno Então assim É um peixe muito difícil De ficar doente Se alimenta muito bem E se mantendo as condições de água Uma água bem filtrada Com pH legalzinho E na temperatura legal Seu peixe vai viver Por muito tempo Galera E falando de alimentação Ele é um peixe que come Muito 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 E tem outra fama Errada Galera A galera O pessoal Aí você vai ver em muitos fóruns Até a galera falar O Oscar é um carnívoro O Oscar não é um carnívoro Galera Ele não é Quando a gente fala de carnívoro A gente está falando Por exemplo De um pintado De uma pirarara De um tucunaré Galera Que ele só come peixe Ele vai comer peixe Na natureza Ele preda só peixe Às vezes ele pega Até outros animais Mas a dieta dele É basicamente peixe Piranha por exemplo Também Só vai comer ali Peixe Piranha come de tudo Mas assim São peixes que a dieta deles É composta basicamente Por carne E o Oscar não é Galera O Oscar ele é um onívoro O que que significa É um peixe que se alimenta Tanto de alimentos De proteína animal Quanto de proteína vegetal E de outros tipos de animais também Então o Oscar Gente Na natureza Ele não é um peixe Super agressivão Que nem a galera pinta Ele é um peixe Até em aquários Mais de lotação Que ele apanha Até de outros peixes Ele apanha até de peixe papagaio Até o chefe vídeo Então assim Ele é um peixe bravo Ele é um peixe forte Ele é um peixe territorialista Como todo ciclídeo Galera Todo ciclídeo Vocês viram até Nos meus outros vídeos O peixe papagaio É super agressivo É super agressivo E o Oscar não é exceção Ele também é agressivo Mas Dentre os ciclídeos Galera Tem outros muito mais bravos Muito, muito, muito mesmo O Oscar é fichinha Perto de alguns outros ciclídeos Então assim Ele tem essa fama De predador Mata todo mundo E não é bem Essa 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 realidade Na natureza Inclusive Ele é um peixe Que fica ali Habitando ali Os rios Em locais ali Com um pouco de vegetação Até Ele gosta de Ter mais vegetação Não gosta de uma área Tão aberta E Em alguns documentários Que eu já vi até No Youtube Galera Como que ele fica Ele fica parado De tocar E geralmente esperando Alguma coisa aparecer Pra ele Então ele tá ali Nadando Ele vê um peixinho Ele vai lá e come Ah, mas ele comeu peixe Come, ele come peixe Ah, ele tá lá Perto da superfície E cai um grilo Lá de cima da árvore Lá E cai dentro Em cima da água Ele vai na hora Gente, ele come Ele não pensa duas vezes É um peixe que se alimenta De quase tudo Que se mexe na frente dele Então, sim Ele se alimenta De quase tudo Ah, tá debaixo De um pé de goiabeira Lá, cai uma goiabinha Ele come também, galera Eu já vi gente Que tratava Oscar Com cenoura Goiaba Então, assim Frutas mais de coloração Frutas, né Verduras de coloração Avermelhada Pra estimular A coloração deles Fazia aqueles patês, né Com fígado de boi Misturados também E ele come, galera Se você pegar um Oscar Gigantão aí Um adulto Que vai estar na natureza E de repente Um rato Pequenininho Camundonguinho Estiver nadando Na água Ele pode ir lá E pegar, galera Ele também vai comer Então, assim É um peixe Que se alimenta De basicamente tudo Ah, mas isso não é Então eu posso dar De tudo pra ele Não, galera Também não é assim, né Vamos selecionar O que é o ideal pro Oscar O ideal pro Oscar É a ração, galera Uma ração de boa qualidade O que eu ofereço Pro meu Oscar Essa ração Da Alcon Eu acho ela A melhor ração que existe Não acho Existem outras rações Pra ciclídeos americanos Da Cera Da Tetra Da Tropical Até da Poitara Já vi aí Bem da hora Umas rações Sem propaganda, tá galera Falando aqui Sem propaganda mesmo Que eu acho muito boas Mas a da Alcon Também eu acho ela Muito boa E ela tem um preço Bem mais acessível, galera As outras são rações Bem mais caras aí E por isso que eu acabo Optando Essa ração É uma ração De pelletezinhos Assim, tá vendo Ela tem esses pelletezinhos E eu acho muito legal Pra você dar Porque você segura Ela na mão E já vai acostumando O seu Oscar A pegar na mão já Então ele já vai acostumando A comer na sua mão Ah, só dou isso então, Murilo Não, você pode dar Outras coisas Você pode dar Patê de fígado De boi Ou pedacinhos De fígado de boi Pouquinho, gente Isso aí você tem que Oferecer com o petisco A dieta básica dele Tem que ser a ração Que a ração já vem Completa com tudo Que ele precisa E aí quando você Quiser dar um petisco Você oferece ele Grilo Se você tiver criação De barata Você pode dar barata Visor do amendoim Você pode dar Minhoca Você pode dar De vez em quando É... Você pode oferecer Tenebrios também Eu ofereço Tenebrios pro meu Eu tenho aqui Eu compro desidratado já Porque é mais fácil Do que ficar criando Já vem desidratadinho Ele adora Isso aqui Ele vê isso aqui Ele fica alucinado Galera Ele gosta muito Olha lá Fica doidão Daqui a pouco Eu vou alimentar ele Pra vocês verem Então gente Vocês tem que ter em mente E peixinho também Gente Pra quem gosta De alimentar com peixinho Eu vou pegar o meu carregador Que minha bateria Já tá acabando Pra quem gosta De alimentar o peixe Com alimentação viva Eu não sou muito mais Fã de fazer isso Eu era quando Eu era mais novo Eu adorava fazer isso Hoje em dia Eu tenho Acaba tendo um pouquinho De dó Gente Pode... As vezes pensa Pode ser até hipocrisia Com o que a gente faz Ah, você não come peixe Então eu como As vezes eu fico pensando Eu falo Poxa O peixe já tem a ração dele A dieta é balanceada Não é o peixinho Que vai Que vai fazer diferença Na dieta dele Na vida dele Ah, mas o pessoal Fala assim Pô Você dá o... Você dá peixe Pro seu... Pro seu peixe Da comida viva Ele fica mais esperto Ele fica menos entediado É verdade O peixe acaba ficando Um pouco mais ativo mesmo Isso é verdade Eu sempre reparava Assim quando eu tinha Eu dava O peixe ficava Alucinado assim Então assim Fica a seu critério Você pode dar Mas você não pode Fazer disso Uma rotina Não pode ser toda semana Você vai lá Se você tiver um aquário Separado Aí você compra Vai dar lá Um peixinho A cada três dias Pra ele Um peixinho por semana E oferecendo a ração Se você vai pôr tudo junto Compra uns dez Solta lá Que ele vai comer tudo Numa paulada Ele vai priorizar Sempre o peixe A ração E isso dá a impressão Na galera Que tem o Oscar De que ele prefere Que ele só tem que comer peixe Porque se ele ver o peixe lá Ele vai encher a barriga Vai comer todos no aquário E depois não vai querer a ração Porque provavelmente O peixe é bem mais atrativo Pra ele Porque se mexe Porque sai correndo Tentando fugir E ele por ser um Um peixe predador Ele acaba ficando Mais interessado Em a ração Ficar boiando ali na água Outro tipo de ração Que eu dou Galera São as rações colorantes Tem a ração Tem a ração da cera Para a aruanã Eu já ofereci Para uns outros Oscars Que eu tinha Uma época Ela estava Num preço muito bom Em todas as lojas Eu encontrava Aquele potão Grandão Num preço muito bom E eu comprava Ela é uma ração Que estimula muito Coloração E o Oscar É muito legal Estimula Ele ficar mais colorido E eu também ofereço Aqui o que eu tenho Aqui em casa Que é essa ração Da cera Red Parrot Pra papagaio Ela é colorante É muito boa Elas são bolinhas Aqui é um monte De bolinhas Que eu vou mostrar Pra vocês Deixa eu pegar mais Aqui que eu peguei Um pouquinho Olha É um monte de bolinhas Tá vendo E ele adora também Depois eu vou oferecer Pra vocês verem Ele comendo Então são os tipos De alimentos Que vocês podem dar Galera São aí rações Alimentos vivos Peixe E insetos Basicamente Você pode tentar Oferecer verduras Como cenoura Que foi o que eu falei Goiaba Às vezes um outro tipo De fruta E ver se ele acaba Se adaptando em comer Os meus nunca pegaram Eu já tentei Dar goiaba uma vez Também nunca pegou Só fez sujeira na água Mas vai Não custa tentar Se você tiver interesse Beleza galera Então gente O peixe Oscar É muito facinho de manter Não tem segredo galera Você só precisa ter O cuidado Que o bicho vai ficar Enorme Aí entra outra questão Ah ele fica enorme Faz muita sujeira Faz Então você vai precisar De um bom filtro galera Aqui eu estou trabalhando Com uma vazão aí De aproximadamente Nove Nove vezes aí O volume do aquário Tá É Então assim O ideal Pra um peixe desse Na minha opinião É que você tenha Um filtro aí De dez A quinze Ou vinte Vezes O volume Do seu aquário Porque ele vai sujar Muito a água Ele faz muito cocô Aqui ó Vou até mostrar pra vocês Aqui mais pertinho Eu fiz sifonagem Faz poucos dias E você já vê Cocôzão Aqui é o tamanho Do cocô Que o bichão faz É muito grande mesmo E Então você tem que ter Uma filtragem aí Bem forte Bem Bem eficiente Pra Pra sua água Ficar com uma boa qualidade Aí pro seu Pro seu peixe Beleza Então é isso aí galera Mantendo aí Esses Nesses pontos Que eu comentei É Ah a questão do aquecedor Se você está chegando agora Se é leigo no assunto Pô não sei nem como Mantém a temperatura Tá vendo aquele equipamentão Lá atrás Lá comprido ali ó É um aquecedor Com termostato Então ele aquece a água Aí ali ó Tem uma escala Se o Boris sair da frente Vai dar pra vocês verem Ah esse aqui é o Boris Eu pus o nome dele de Boris Em homenagem ao primeiro Oscar Que eu tive Pra Pra homenagear E que eu gostava bastante Daquele peixe É Tá vendo Tem uma escalinha ali Que você regula a temperatura Que você quer E aí ele liga Quando a temperatura Chega naquela temperatura Ele desliga E fica regulando sozinho A temperatura da água Então a água do seu aquário Vai ficar sempre na mesma temperatura Sem variar Beleza Iluminação galera Pra um peixe Oscar Se você não tiver plantas É a iluminação básica Tá só pra clarear o aquário Não tem watt por litro necessário Não tem nada Porque A iluminação Ela é importante Mais pra Pra biologia também Pra ter ali O relógio biológico do aquário Mas também E pras plantas Então assim Pro peixe É basicamente Só pra ele ter o controle De quando é dia De quando é noite Então Não precisa ser uma iluminação Tão forte A minha aqui É até mais forte Porque eu Esse aquário aqui Eu ainda quero fazer outras montagens Criar plantas aqui Então é uma iluminação Já pronta Pra poder fazer isso aí Quando eu quiser Tá Mas você pode ter uma iluminação Mais tranquila Aí usar aquelas fitas LED Que ilumina bem É só pra iluminar o peixe mesmo Não tem necessidade De ter aqueles estudos De Ah quantos watts por litro Eu vou ter que colocar Não Fica tranquilo Que isso aí Que você não tem problema Não tem necessidade Plantinha Plantinha natural O Oscar Como assim Como quase todo ciclista Ele tem um comportamento Bem comum Que é o de revirar o aquário Ele Ele reforma o aquário Do jeito que ele quer Do jeito que ele acha Que tem que ser Que é um peixe assim mesmo Ele modifica Ele gosta de cavar Pega areia com a boca Cospe Faz buraco Muda as coisas de lugar Desenterra a planta E tá aí Tá o risco também De você manter plantas naturais E dependendo da planta Se atrair ele Assim como eu tinha Uma salambaia d'água aqui Ele ia lá E ficava arrancando Pedaços da hora E eu tive que acabar Tirando ela Uma planta que demonstrou Interesse pra ele E foi como eu falei Ele é um peixe onívoro Então vegetais também São interessantes pra ele Essa aqui é uma planta Que ele nem liga Ele nem esquenta a cabeça Ela tá aqui há muito tempo Eu até queria mudar ela de lugar Queria passar ela profundo Mas eu tenho medo de fazer isso E as coisas desandarem Então eu nem mexo Deixa aí Quando eu mudar ele de aquário Ou fizer qualquer outra mudança Aí eu mudo isso aí Tudo de lugar Mas por enquanto eu nem mexo Pra evitar que isso aí Se altere Beleza? Então assim É um peixe que vai mudar o seu aquário Você vai pular uma pedra no lugar Se for pequena Vai pular as coisas Onde você acha que tem que ficar Se te couber na boca dele Se ele tiver força Ele vai arrancar do lugar Muito provavelmente Beleza, gente? Então tá aí Os cuidados básicos Pra você manter um Oscar Sigam esses cuidados aí Gente, aquário de 300 litros O ideal Não mantenha no aquário De menos de 200 litros Não faz isso, gente Se você tá me assistindo E você tem um Oscarzinho Num aquário desse tamanho Pensa no bichinho, galera Vamos, né Ou se você Eu sei que não é fácil Não é barato Aquário é caro Aquarismo no Brasil É caro pra dedéu Então você vai lá, meu Doa pra alguém Vai na loja Faz uma troca Fala, ó Eu não tenho mais condições de cuidar Quero um peixinho menor Eu sei que vai ser difícil Você se desapegar A gente gosta do bichinho Mas pensa nele Imagina, olha só Imagina ele passar a vida inteira Num aquário desse tamanho Imagina ele o dobro desse tamanho Fazendo isso aqui o dia inteiro Assim, ó Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Uma crueldade, né, gente Então vamos pensar bem nisso Eu quero que vocês Sejam alertados com isso Muita gente vai pensar Ah, mas peixe só nada Ele só faz isso a vida inteira Mas, gente Pensa, meu Passarinho também só voa Ele não faz mais nada Você não tem dó de ver ele lá Numa gaiola Pulando pra lá e pra cá Eu morro de dó Aquelas gaiolinhas Que ele tem três puleirinhas Ele faz assim, ó Tchu, 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 tchu Fica o dia inteiro assim, ó Tadinho, pulando pra lá e pra cá Assim, ó Eu morro de dó de ver aqui Eu já tive E já hoje em dia também não tem mais E... Então, assim Se eu não tenho condição De ter um viveiro pra pássaros Eu deixo ele solto Aquário, como a gente consegue Ter um maiorzão A gente mantém Porque assim O aquário também, gente Muita gente fala assim Ah, é uma gaiola de vidro O peixe devia estar solto Muita gente não sabe Que os peixes Cada um tem um tipo De comportamento na natureza Tem peixe que precisa Desbravar o rio Por exemplo Um perro, um dourado Um tucunaré É um peixe que vai nadar Ele vai nadar rio acima Ele vai desovar Não sei na onde Vai subir Vai tal, tal, tal É um peixe desbravador É um peixe que precisa de espaço É um peixe que precisa nadar muito Um... Por exemplo Um beta Vamos ser bem grosseiro mesmo Que é um peixe que todo mundo conhece É um peixe de lagoa, gente É um peixe de poças praticamente De lugar que há água em poça E ele escolhe um cantinho ali pra ele Ali é um lugar que tem umas folhinhas Umas plantinhas E ali ele fica Ele não sai dali Então é um peixe que quer só um sossego ali Não é um peixe que precisa desbravar Que precisa nadar Que precisa sair Então a partir do momento, na minha opinião Que você oferece um habitat Até maior Por exemplo Imagina um beta Um beta não vive nesse espaço aqui na natureza quase Ele fica num cantinho aqui com umas folhas Ele fica ali no meio das folhas ali E ali ele fica defendendo o território dele Se aparecer um macho Aí ele sai, vai lá Briga até matar um ou outro Volta Sai uma fêmea Ele vem Acasala com ela Volta Então assim Um aquário desse também Por exemplo Um beta É um espaço que ele teria na natureza Se não for maior Você oferecendo bastante planta pra ele Água de qualidade Tudo bem legalzinha Temperatura bacana Você, na minha opinião de aquarista Não só no egoísmo aí de gostar de peixe Que a gente sempre tende a defender o que a gente gosta Ele vai ter uma oportunidade de vida até melhor aí Com menos chance de ser predado Menos chance de passar um bentivir Sei lá Uma garça E comer ele lá na poça Ele vai estar aqui protegido Então assim O peixe A partir do momento que você oferece toda a proteção pra ele E ele está ali naquele ambiente Ele está livre de predadores Ele está mais bem cuidado Ele tem alimentação disponível dia e todo dia Na natureza tem peixe Que em período de estiagem Período de Que assim As populações de peixe variam ao longo do ano Tem época de desova Depois tem época que Os peixes estão maiores E aí a oferta um pouco diminui E tem peixe que chega a ficar meses sem comer Peixes grandes até aí Tem peixe que passa o inverno sem comer Então assim No aquário não No aquário é todo dia Oferecendo comida Então é uma vida aí até Que oferece Alguns pontos aí Mais benéficos Do que a natureza até Na minha opinião Isso é minha opinião de aquarista Tá gente Só pra deixar bem claro Então Vocês todos estão livres Pra discordar ou concordar Beleza galera Vamos alimentar esse meninão agora Eu acho que eu falei tudo que eu podia Então assim É um peixe grande Põe isso na cabeça Grande Mansinho Muito fofo Muito bonito E come pra dedéu E É isso aí Vamos lá alimentar ele gente Agora eu vou fazer o que Eu vou alimentar ele Com todas as coisas que eu mostrei pra vocês Eu vou alimentar ele com o tenebro Que ele adora Vou deixar badar por último Vou dar a ração E vou dar as bolinhas também Pra vocês irem comer tudo Eu vou subir aqui um pouquinho a câmera Pra vocês poderem enxergar Gente Aquário com Oscar Sempre Tampado Galera Ele é um peixe que adora Pular Eu vou ter a câmera aqui Eu vou mostrar pra vocês Que ele aprendeu a pular Eu ensinei ele Eu fui ensinando ele E até ele aprender a pular Pra pegar a comida da minha mão Que eu acho isso muito legal E outra coisa que eu ensinei ele É que eu queria que ele viesse na minha mão Toda vez que ele fosse comer Então Pra ele vir comer Ele tem que vir encostar na minha mão Que eu só dou comida Quando ele encosta na minha mão Ele não assimilou muito bem isso ainda Mas ele já tá ficando um pouquinho mais manso já Ele já deixou dar uma encostadinha nele Encostei agora lá Mas ainda ele tá meio relutante De encostar em mim Ele é meio ariscão Mas ele já não fica tão assustado Antigamente ele saia correndo E se enfiava na areia E tomava um puta susto E agora ele já tá mais manso Encostei nele de novo Então aquela coisa assim Eu encosto nele Mas ele fica curioso Que ele sabe que logo depois Já vem a ração Então eu acostumei ele assim Ele já tá esperando agora Então o que eu vou fazer Eu vou pegar esse primeiro stick aqui Segurar na pontinha Segurar na pontinha E vou deixar uma altura da água aqui Pra ele pular Ele acostumou a pular Gente, vocês vão ver que ele pula Muito alto Fica vendo Olha Nossa senhora Voa muita água Lavou o quarto aqui Muita água Caiu água até dentro do aquário marinho Aqui O aquário marinho fica aqui do lado Pra quem tá chegando agora Não conhece o canal Gente, se inscreve aí Dá uma força Dá aquele joinha Você já tá assistindo agora? Já dá aquele joinha bacana aqui Um vídeo bem instrutivo aí pra vocês Precisa aprender bastante Sobre a espécie E meu Eu agradeço muito Quem tá assistindo aí Peço que você acompanhe o canal Aí se inscreva Dá o joinha Clica no sininho Pra você ver os vídeos novos Que você vai ver que tem muita novidade Ainda no canal Muito conteúdo bacana aí Beleza? Gente Vou dar mais um Ah, quando você dá ração dura Assim pra ele Você vai observar que o Oscar Ele faz um barulho Como se ele estivesse comendo Uma torradinha Não vai dar pra ouvir aqui agora Porque É muito barulho aqui No meu quarto Eu teria que encostar a câmera lá Mas ela tá no tripé Que ia ficar meio ruim pra vocês Ia ficar meio bagunçado o vídeo E ele fica Fica um barulho meio de torrada Assim Então se você der a ração pra ele E ele Fizer isso Não se preocupa, tá? É super normal Vou dar mais um pra ele aqui Agora eu vou Vou deixar um pouco mais baixo Ó Ih, ele tá com uma mira ruim hoje, hein? Agora ele pegou E é só água que voa aqui Molha tudo Mansinho demais o bichinho Gente Muito fofinho Não tem Não tem igual De verdade Não tem igual Ah, outro ponto aí, tá? Só pra quem Pra quem é bem iniciante aí Não conhece nada da espécie Todo peixe Quando você compra ele Na loja Assim Que ele é novo Ele leva uns dias Pra se adaptar, tá gente? Então a adaptação De um peixe Pode levar aí De dois dias A duas semanas até Tá? Pra ele começar a comer Tem peixe que fica aí Semana sem comer ainda Até ele se adaptar Com a ração Que você oferece E tudo mais O Oscar Ele é um peixe Que se adapta rápido até Na maioria dos casos Ele começa a comer Já no segundo Terceiro dia Na primeira semana Só que quando você Coloca ele no aquário Ele tem a tendência De deitar, gente Ele é um peixe que deita Quando ele Quando ele tá Meio assustado Quando ele comeu demais Quando ele tá Meio mal também Às vezes o peixe Não tá muito bem Ele deita Ele fica deitado Assim mesmo Encostando as costas No substrato Então não se assuste Com isso, tá? Se vocês verem Meus vídeos anteriores Vocês vão ver Que o dia que eu fui soltar ele Que era pititiquinho Assim, ele ficou deitadão Lá no chão No segundo vídeo Ele também tava Meio deitado Então é sempre Meio desconfiado Ainda mais que ele Mexe bem Esse olhão dele Que fica mexendo Pra lá e pra cá Ele deita e fica Só com o olhão Mexendo ali Olhando o movimento Beleza? E é assim mesmo, gente Ele tem esse comportamento Outro ponto É que ele come Come e come muito Gente, ó Vou dar o tenebre agora Adoro essa aqui Nunca vi igual Então Às vezes ele tá Meio pedindo comida Pra mim pra caramba Eu vou socando comida nele Vou dando comida Ele come tanto Que a barriga dele Vira uma bola E ele fica super letárgico Gente Aí ele vai lá pro fundo Deita lá E fica respirando Parece que ele tá morrendo Assim, ó Parece que a respiração Tá até ofegante Então não se assusta Com isso também, gente Ele vai fazer isso Principalmente se você Comprar peixinho Jogar no aquário Que ele vai comer Aquele monte de peixinho Até não caber mais Na barriga dele Ele vai deitar lá Provavelmente no fundão E ficar lá E o meu fica Todos os Oscars Que eu tive até hoje Fazia isso Deita e fica lá Parece que tá morrendo Assim, você olha só Nossa, meu peixe tá doente Não acredito Mas não é não, gente É super normal É que ele comeu demais mesmo Vou dar mais um tenebrinho E pega aqui numa boa Costumou comer na minha mão Fica esperando Ele vê minha mão Já Ele espera Como que você vai fazer isso aí? Vai acostumando, gente Vai chegando aqui Vai pondo Até ele vir pegar Encosta a mão na água Deixa ele vir pegar Aí conforme ele já tá pegando Nossa mão Você vai erguendo a mão um pouquinho Ele pula naturalmente, gente Porque ele é um peixe que preda Se ele tiver lá na natureza Ele vê uma mosca Numa folha Ele vê um grilo lá Pendurado num galinho Ele vai pular pra fora da água Pra pegar esse bicho lá dentro da água Ele é terrível Você viu? Já dei a ração Dei o tenebro Vou dar as bolinhas aqui Olha lá Tá vendo? Da Sarah Red Parrot E ele come, gente Então tá aí, galera Tá aí apresentado o peixe Oscar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Esse é o Boris O peixe Oscar aqui do ABC da Aquaria Ele é um peixe aí Que tá com a gente Há um tempinho Já aí, né Uns bons dias aí Acho que mais de mês E... Mas assim Eu mostro o vídeo pra vocês Em intervalos menores Mas ele já tá comigo Há bastante tempo Acho que ele já tá comigo Há uns três meses Se não for mais Acho que quatro meses já Acho que quatro meses Ele já tá comigo É um peixe que cresce rápido Demais, gente Ele duplicou de tamanho Muito rápido De um vídeo pro outro Vocês já viram que ele cresce demais Eu gravei com intervalos aí De quinze dias no máximo Então assim É um peixe que fica gigante Tá? Então tá aí Os cuidados básicos Espero que vocês gostem Tá? Pra você começar aí Entender um pouquinho sobre o peixe Bem tranquilinho É um peixe show de bola Muito top E... Meu Qualquer dúvida que vocês tiverem Coloca nos comentários aí Assim que eu puder Eu vou responder Se não A galera aqui do canal Também é muito gente boa E ajuda vocês também Nos comentários Aqui o ABC do Aquarismo Gente É uma família Família da ABC do Aquarismo Que eu tenho muito orgulho De falar isso Nós somos aí Mais de vinte mil pessoas aí Unidas aí Falando sempre em pró do aquarismo Mostrando aí Os problemas que o aquarismo tem As cagadas que acontecem Os acertos Tudo que a gente pode Compartilhar com vocês aí É um canal aí Pra mostrar a vida de um aquarista Beleza? Não é um canal de aula técnica Sobre aquarismo Beleza? Eu mostro pra vocês O que eu sei Da maneira mais forma E mais simples Gente Eu sempre vou conversar com vocês Assim dessa forma Bem simples mesmo Bem tranquilinha Sem muito mimimi Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele joinha Mais uma vez aqui Deixa aquele joinha Se inscreve Se tá chegando agora Curta aí nosso vídeo Nossa página do Facebook Tá aqui embaixo A página dos nossos parceiros E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela visita Um grande abraço E até o próximo vídeo galera Falou! Tchau! Tchau!